É a fonte do funk, ô mané, hahaha Boa noite, cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua tchereca Eu vou, boa noite, cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua Dá beijinho, dá Dá beijinho com a tchereca, dá beijinho, dá Olha que romântica A pepeca dela Olha que romântica A pepeca dela Dá beijinho, dá Dá beijinho com a tchereca Dá beijinho, dá Dá beijinho com a pepeca O beat é diferente O grave entra na mente O som é envolvente E te deixa louco e consequente Desce no pé Sobe no pé Desce no pé Sobe no pé Virou lanche no patrão Então beijinho, virou lanche da detona E aí, DJ Glenn, pra mim tu é o mais pica, danada Vou explicar, hein, rá Boa noite, cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua Tchereca Eu vou Boa noite, cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua Oh, oh oh, dá beijinho, dá Dá beijinho com a tchereca Dá beijinho, dá Olha que romântica A pepeca dela Olha que romântica A pepeca dela Dá beijinho, dá Dá beijinho com a tchereca Dá beijinho, dá Dá beijinho com a pica roçando na tua O som é envolvente E te deixa louco e consequente Desce no pé Sobe no pé Desce no pé Sobe no pé Virou lanche do patrão E também doente Virou lanche da detona E aí DJ Glenn Pra mim tu é o mais pica danado É a fonte do funk Ô mané Ha ha ha